Música Minha experiência com a Black Rio começou em 98 Quando o William, finalmente, junto com o William Magalhães, filho do Berdan, meu parceiro Ele, o grande produtor, o nosso teador, o Berdan, o cidador da banda Black Rio, o pai dele Quando ele, desde 93, a gente descobriu que a banda Black Rio tinha estourado em Londres E ele queria refazer esse trabalho e foi o primeiro parceiro que ele chamou, fui eu, para fazer esse trabalho E nós viemos aqui em Laranjeiras mesmo, no estúdio Cosme Velho E a gente trabalhava com publicidade e com esse retorno da banda Black Rio Começou em um estúdio E foi muito legal, porque lá também a gente conheceu o Cassiano Que foi lá e visitou a gente E também produzimos um disco lá, algumas faixas do Cassiano E depois eu saí para fazer o meu trabalho solo Fiz alguns shows para a banda Black Rio, de lançamento E depois eu saí para fazer o meu trabalho, porque eu sou só para o livro E sempre que a Black Rio lança um disco, sempre nos momentos mais importantes assim Eu estou sempre presente, estou sempre com uma música da Black Rio O primeiro disco movimento foi Sexta-feira Carioca E esse disco agora o Deixo Estar E ainda bem que Poxa, minhas músicas têm um certo destaque Dentro dessa concepção Porque realmente é dali que a minha música vem dali Desse cruzamento do samba com o sopa Eu acho que isso mostra uma certa coerência muito grande do meu trabalho Eu acho que isso mostra uma música muito grande do meu trabalho Eu acho que isso mostra uma música muito grande do meu trabalho